Fala meu povo, ouvindo aqui Calcinha Preta, né, pra lavar a alma, tá certo? É sempre bom aí começar o dia com música. Me fizeram várias perguntas aí lá no Instagram e aqui também nos comentários do YouTube. Luciano, pelo amor de Deus, me responde se eu fazer aí, se eu fizer o concurso da PM de São Paulo, o concurso da Polícia Civil de São Paulo, eu posso pedir transferência para a Bahia depois? Eu posso pedir transferência para Minas Gerais ou para o Acre, para qualquer outro estado? Vou responder agora. Antes de eu responder, clique no gostei porque é necessário. Se inscreva no canal, nesse botãozão vermelho aqui embaixo, é de graça, não chega boleto aí na sua casa. Já falei que isso aqui não é Sky, nem esse gato net que você usa aí na sua casa, tá certo? Me siga também no Instagram, arrobalucianomatos19. Lá você pode bater um papo comigo no direct, acompanhar aí a minha rotina. E caso você queira um cronograma de estudos elaborado por mim, peça aí no e-mail que está aqui abaixo na descrição. Canal Luciano Matos, arroba hotmail.com. Tá certo? Então vamos lá, sem ladainhas, sem churumelas, né? Transferência de estado para concurso estadual. Não pode. Estou com a boca ressecada aqui, o clima está meio seco, por isso que toda hora eu estou fazendo assim. Então, está entendido aí? Se o concurso da PM é do estado de São Paulo, Se é o estado de São Paulo que remunera os policiais militares de lá, se é o estado de São Paulo que remunera os policiais civis de lá, não tem que transferir para outro estado, tá certo? Só transfere de estado. Se o seu concurso for um concurso federal, se você passar aí na polícia federal, aí você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, no Acre, no Rio Grande do Sul, né? Do Oiapoque ao Chuí. Se você passar aí na PRF, que é um concurso federal, você do mesmo jeito pode ser transferido para São Paulo, para o Acre, para o Piauí, para aqui, para a Bahia, para todo lugar. Agora, quando é concurso estadual, né? PM, Polícia Civil, são concursos estaduais. Então, você pode ser transferido para qualquer cidade do estado de São Paulo, menos para outro estado, tá certo? Se eu não me engano, tem alguns projetos de leis aí, tramitando no Congresso Nacional, nesse sentido, mas não tem nada certo ainda. Eu acredito que no futuro, isso poderá acontecer. Quer ir para qualquer lugar do Brasil? Faça um concurso federal. Quer ir para qualquer lugar do estado? Só do estado, sem poder ir para qualquer lugar do Brasil? Faça um concurso estadual. Se fazer um concurso aí, municipal, né? Prefeitura Municipal de São Paulo, né? São Paulo como município, e não como estado. Você só vai trabalhar dentro do município de São Paulo. Não vai poder sair aí, né? Você pode sair, no máximo, para distritos. Agora, para outro município, não vai poder, porque o concurso é municipal, salvo se você for cedido, né? Mas isso não vem ao caso. Entenderam, então? Qualquer lugar do Brasil, concurso federal. Qualquer lugar do estado, concurso estadual, né? Só vai para o estado, né? Não adianta fazer um concurso de um estado, um concurso estadual, pensando que vai ser transferido aí, futuramente, para outro. Tá certo? Espero que tenha entendido o vídeo rápido aqui, apenas para informar. Isso aí. Clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19, peça seu cronograma de estudo no e-mail aqui abaixo. Forte abraço, tamo junto.